Tô pegando ninguém, tô desapegada, não pego nem, pego todo mundo, pego mais na minha pele. Amiga, vamos conversar. Acho que eu queria dar um beijo no Miguel. Vou dar. Vai ficar brava. Não, juro que não. Mas eu quero brigar. Você fala? Eu tô com medo do caralho da Gabi dar uma surtadinha, porque ela fala, ah, nunca vi a amiga minha pegando o Miguel. Eu não sei como vai ser, acho que vai ser de boa. Eu já liberei, não foi pra você, eu liberei pra todo mundo. Pode pegar, juro. Que medo do caralho, velho. Óbvio, tá com ciúmes, caralho, mas é de boa pegar. Eu já liberei pra todo mundo. Comidinho real, tinha que aconteça alguma treta. Que a Gabi é minha amiga pra caralho. Pedi pra Gabi permissão. É. Não, a Gabi não quer. Gabi não deu pro Brunão, que é mista do universo, que acha que ela vai querer fazer homenagem a você que é cowboy, né? Cowboy é diferente, pegado, né? É? Não sei. Ele é cowboy, meio bruxo, tem que dar uma laçadinha. E aí, galera, gostou? Acha da hora? Dá o like, deixa o like, se inscreve e fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV. Tchau, 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 tchau Obrigado.